Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Nessa semana, a Prefeitura de Cristal recebeu a visita do Sr. Raul Justino Ribeiro Moreira, tetraneto do líder farroupilha-general Bento Gonçalves da Silva e também presidente da Associação da Família, entidade que tem como membros os descendentes do general e que mantém viva a sua memória, através do acervo histórico familiar, bem como o da história do próprio estado do Rio Grande do Sul. Durante a visita, tanto o município de Cristal quanto a família de Bento Gonçalves demonstraram ansiedade para a reabertura do Parque Histórico, localizado em Cristal, mas também mostraram a preocupação com a falta de um acervo que dê maior consistência à elaboração de um roteiro turístico e cultural. Atualmente, o estado mantém o prédio e estagiários que conduzem uma visitação breve ao local. Porém, entende-se que o potencial é bem maior se analisar do contexto histórico em que ele está inserido. O diálogo está aberto entre o estado, o município de Cristal e a Associação da Família de Bento Gonçalves, para que todos juntos realizem um trabalho de resgate histórico e a construção de um roteiro de atrações turísticas e culturais, a fim de que mais pessoas possam conhecer a riqueza cultural do povo gaúcho.